O pessoal da capital curtiu no fim de semana o evento Continente em Festa, primeira edição realizada ali na beira-mar continental. Vamos ver como foi? Num glorioso e esperado sábado de sol na capital, o continente estava literalmente em festa. A primeira edição da programação cultural e artística levou muita gente para curtir o fim de semana na beira-mar continental. Tinha família, casal, criança e até fofuras de quatro patas. Programação boa que vai dos pequenos até os mais velhos. A Lúcia aproveitou o dia para trazer a pequena Selena para se divertir nos brinquedos gratuitos para a população. Está uma maravilha, é sempre bom quando tem evento aqui na beira-mar continental e a criançada tem bastante coisa para curtir aqui. E o que não faltavam eram opções de entretenimento para todos os gostos. Um final de semana em família, onde os pais podem trazer seus filhos com segurança para brincarem na parede de escalada, no parquinho, ouvir uma boa música, se divertir, encontrar amigos. É esse o perfil do evento. E para a festa ficar completa, claro, não poderia faltar ela, a gastronomia. Por isso, estão presentes aqui no evento 14 food trucks e 20 cervejarias artesanais da grande Florianópolis. É só sentar, escolher sua mesa e escolher o prato que vai embalar esse final de semana tão gostoso aqui no continente. Além disso, shows de bandas locais embalaram o evento. Olha só esse casal curtindo aquela vibe durante um show na tarde de sábado. O Roberto e a Débora também tiraram o dia para aproveitar. Está maravilhoso aqui, muito bom, música maravilhosa e o ambiente é muito gostoso aqui, está muito bom mesmo. Por muitos eventos desses por aqui, a gente mora pertinho, está sempre prestigiando e é cada vez melhor, né? Para o secretário do continente, o evento, que contou com o apoio do Grupo ND, coroa um ano de várias programações artísticas que deram vida à região continental de Florianópolis. É um evento que encerra um ano de atividades aqui na região continental e em 23 vem mais. Esse é o primeiro continente em festa de muitos que ainda virão para cá. Com qualidade, com segurança, com gente bonita, bem organizado e que veio para ficar. É isso aí, final de semana bombou. E o final de semana é de vocês, como é que foi?